Olha, a bola sobrou na entrada da grande área para o atacante Biel, na meia lua, bateu no ângulo, valeu! Bahia! Gol! Explode, coração, tricolor! Bota no peito e diga, eu mereço ser feliz! Bahia! E é o camisa número 11, ele é fatal, ele não perdoa, ele marca! Bahia! O meu cronômetro marcava 9, 9 minutos de bola golando no primeiro tempo, aberto o marcador no Estádio das Nações! Bahia! Camboriú! Zero! E aí, Messias? Uma bola que saiu de trás, a direção do Everaldo, ele ajeitou de cabeça para o Biel que vinha chegando, ele limpou em cima do zagueirão da equipe do Camboriú, limpou e terminou mandando, a bola ainda bateu no poche esquerdo e ganhou um fundo no bom e Biel saiu para o abraço! Tá no ar, tá no placar! Bahia, Bahia, sai bonitão na frente em Camboriú, Biel, Bahia 1, Camboriú 0, Magrini! E, num grito, a galera se agita para viver o movimento livre e colorido no gol! A emoção do futebol e na sociedade comenta Cássio Cardoso! Felicidade muito grande do Biel, né? Que recebeu a cabeçada do Everaldo, o Everaldo ajeitou para ele e ele driblou o zagueiro, o Magrini não contou conversa, o Bahia começou a exercer na pressão e já colheu frutos dessa pressão porque o Camboriú não estava conseguindo passar do meio campo, o Biel foi muito feliz, vantagem importante logo cedo para o Bahia! Agendinha Sociedade, Brenner Menezes! Esse foi o segundo gol de Biel na Copa do Brasil! Bahia! E o quinto gol do Tricolor na competição! Vai jogando mal, muito mal, tomando o sufoco de um time que tem um jogador a menos, nesse segundo tempo e o Cássio já alertou, todas as chances foram para o Camboriú, uma delas salvo pelo Gabriel Xavier, seria o gol de empate e o jogo poderia ir para os pênaltis! 45, vamos a 51! A bola virada para o goleiro do Bahia no círculo central, subiu de cabeça por ali o Everaldo, mas a bola volta de novo ali pelo lado esquerdo para o Camboriú, vai saindo, vai evitar a saída ao André, André domina pela equipe do Bahia, vai gecoar para o goleiro Marcos Felipe, ele vai girar a bola de novo para o comando de ataque, ela chega do lado esquerdo, vai para a bola ali, o zagueiro Gerandiniz e aí o Everaldo, fez uma meia, uma meia, cama ligado, vamos a 51 já já, é falta para o Bahia, Everaldo está com a tarjeta de capitão ali no braço direito, vai para a cobrança, faixa de capitão, é a resposta de bater a falta para fazer o segundo gol do Bahia, autorizaram, bateu? Horroço! Acaba, pelo amor de Deus! Que miséria foi essa aí, Messias? Mas eu dizendo aqui para a Catarina, quando eu vi o canto esquerdo aberto, ele disse que ele vai bater por baixo do cantinho, só que ele bateu por cima e quase vai na bandeira do escanteio, Deus do céu! Que coisa horrível, Magritte! Aleluia, acabou o jogo! Aleluia, acabou o jogo!